Grava essa Yuri Martins Que bom saber que agora você tá feliz Eu tô feliz também só por te encontrar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Que bom saber que agora você tá feliz Eu tô feliz também só por te encontrar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar E vem sentar, e vem sentar Eu tô feliz só por poder te encontrar Grava essa Yuri Martins Piranha, volta pro meu pau e vem sentar 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 Que bom saber que agora você tá feliz Eu tô feliz também só por te encontrar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Piranha, volta pro meu pau e vem sentar Piranha, volta pro meu pau e vem, e vem, e vem sentar E vem sentar, e vem sentar Eu tô feliz só por poder te encontrar Grava aí, senhor Martins E aí, Martins Crançó É o bichado de São Paulo Uma bomba a todo instante Esse é o Matheus Heitor Afanque